E aí pessoas, boa noite, boa tarde, bom dia, onde você estiver, tudo tranquilo, tudo em paz, tudo legal, ó, antes de qualquer coisa, curte aí o vídeo, beleza, curte o vídeo, se inscreve no canal, canal Paulo Dharma e comenta, tá, seus comentários são sempre muito importantes Qualquer comentário que você fizer, qualquer referência que você fizer sobre o vídeo, vai ser muito bem-vindo, beleza, tudo tranquilo? Ó, hoje eu quero falar desse clássico aqui, ó, Arthur Schnitzler, Crônica da vida de uma mulher, autor austríaco muito bem conceituado, do início do século XX, amigo do Freud Tinha muita coisa a ver com a psicanálise inicial freudiana, vocês que assistiram o filme do Stanley Kubrick de Olhos Bem Fechados, que saiu há um tempo atrás Que é assim, Stanley Kubrick, mas é, mas foi, como ele morreu, foi deixado para o Spielberg terminar o filme, que tem o Tom Cruise e que tem a Nicole Kidman Esse filme, baseado num texto que ele escreveu, vale muito a pena o filme, tanto o filme quanto o livro, de olhos bem fechados Vale a pena você dar uma conferida, porque esse autor austríaco aqui, ele levava a coisa muito profundamente, o ser humano Bem no seu, na sua força inicial, no que você tinha de mental, no seu inconsciente Ele sabia como poucos trabalhar isso E esse livro aqui, é uma gratíssima surpresa Eu posso dizer assim, que eu fiquei com ele uns dois anos, dois anos guardado no armário Querendo criar coragem, né, porque você olha Caramba, schnitzler, contos de sonhos, o cara já tinha uma obra vastíssima E quando eu adquiri esse material aqui, eu pensei, uma hora ele vai sair da gaveta, uma hora Eu vou colocá-lo para, né, para ser lido E realmente o negócio é dureza, viu, é dureza O cara sabe, como eu disse, o cara sabe contar como poucos Os dramas, os dramas do cotidiano, os dramas de pessoas absolutamente normais Pessoas do dia a dia Essas pessoas que você cruza aí no meio da rua para lá para cá Como você está fazendo um passeio Quando você está num trem, quando você está num ônibus Essas pessoas normais com seus problemas Gente com filho, pessoas com filhos Pessoas com filho preso Com falta de dinheiro Tudo isso tem aqui O que é essa história? Basicamente, o Crônicas da Vida de uma Mulher é a história de uma menina Um adolescente com 16 anos de idade Com sonhos de, sei lá, ser independente Conseguir alçar socialmente Por meio de si próprio, dela mesma Conseguir uma boa vida, com trabalho E ela resolve sair de casa Da casa da mãe e do pai Um burguês austríaco Um burguês austríaco, militar Ela resolve com 16 anos de idade Deixar a casa dos pais Ela tem um irmão menor Ela resolve sair da casa dos pais com 16 anos de idade Já cansada Ela se vive em atrito com a mãe Vive atrito com o pai Ela resolve ir embora Vou fazer a minha vida Vou fazer a minha vida Vou tentar a minha sorte Porque é isso que eu quero Não quero mais viver com a minha mãe Com o meu pai E tal O romance, se eu não estou enganado Ele não tem Ele não é Não há uma Eu busquei no livro Uma forma de saber Se ele era passado no século XX No século XX Já que ele foi publicado em 1928 Se a história Era passada no século XX Ou em fins do século XIX Porque a história é passada ainda no Império Austro-Húngaro E o Império Austro-Húngaro Acabou na Primeira Guerra Mundial Quando o Schnitzler está escrevendo esse livro Já é Áustria Não é Império Austro-Húngaro Então eu fiquei Eu fiquei catando milho no livro Para ver se de repente Esse romance Assim, por meio das tecnologias Que podiam estar ali Carro Assim Às vezes Às vezes a pessoa pega um carro O pai é carroça Charrete Ou coisa que vale Eu fiquei me pensando Se isso aqui não era bem fins do século XIX Mas enfim A mulher Ela resolve sair Como eu falei Ela resolve sair da casa dos pais O pai já está com um problema De senil Então ele é internado Em uma espécie de manicômio A mãe fica A mãe só Eles têm Tanto a mãe quanto o pai E tem obviamente A aposentadoria do pai Que já é aposentado militar Ela resolve sair de casa E vai viver sua vida E ela A formação dela Como assim Uma mulher No século No final do século XIX E começo do século XX Podemos imaginar Bem diferente Do mundo que nós temos hoje As mulheres independentes O feminismo Todo esse processo Que as mulheres passaram A luta A luta Que a mulher Empreendeu Para ter sua própria independência Tudo isso Que nós sabemos Hoje 2020 2021 Nós sabemos De história Para trás O que foi a luta Da mulher Para se emancipar Para ter seu dinheiro Para ter seu trabalho Não ser simplesmente Uma mera dona de casa Não ter uma Não ser dependente Do marido Do dinheiro do marido Que até Se eu não estou enganado Até os anos 60 Era algo muito comum As mulheres As mulheres Elas até trabalhavam Mas assim Como datilógrafa Tinha aquelas profissões De mulher Profissão como A professora Esse tipo de coisa E nesse romance aqui Ela trabalha Ela vai trabalhar Nas casas De família Não como empregada doméstica Ela vai trabalhar Como uma espécie De professora Cuidadora De filho dos outros Ela vai Ela vai passar Assim Lições De escolares Posso dizer Lições escolares Então o que que rola Ela vai passando Ela vai passando De casa em casa Casa a casa Ela trabalha Numa casa Aí passa um tempo Aí a família Ah, nós não precisamos Mais do seu trabalho Ali vai pra outra Aí daqui a pouco Pula outra Existem páginas E páginas E páginas Pode ser assim Dez Vinte Trinta Quarenta páginas De relatos Ela chegando numa casa Ela trabalha Sei lá Um mês Dois meses Aí os patrões Mandam ela embora Ou ela acaba Acaba por ciúme Por ciúme Da mulher do marido A mulher Ah, não, não quero mais Você aí Manda ela embora E ela vai passando De trabalho em trabalho De início Ela tem dezesseis Dezessete Dezoito Ela passa por alguns romances Alguns casinhos Insignificantes O Chinites Ele gosta de tratar muito Dessa relação Do sexo Ele gosta muito De tratar isso Talvez na época Quando o livro Foi publicado 1928 1929 O livro Tenha causado Algum abalo Porque tem Tem histórias De romances Como Os Amantes de Lei De Chatterley Do D.H. Lawrence Que só foi publicado Na Inglaterra Em 1960 Vocês podem buscar Se vocês quiserem No Google O Amante de Lei De Chatterley Que é um livro Bem Bem pesado Bem pornô Posso dizer assim Bem pornô Bem pesado Contando cenas de sexo Isso na Inglaterra Só foi publicado Em 1960 Para a primeira vez O D.H. Lawrence Já tinha inclusive Até morrido Por conta de censura Esse livro Esse livro Que para a gente Ele chega Chega com um chaveco Por ele Ó O nome dela Tereza A Tereza Ela fica apaixonadinha Por esse indivíduo Que é um cara Que é um pintor Como se diz No popular Um Zé Ruela Ela se apaixona Por ele Gosta dele Ela já tinha Tinha acontecido Ela já tinha acontecido Com ela Outros casos Outros casos E Outros casinhos E ela Ela fica impressionada Com o papinho Do sujeito E tal Eles Passam bastante tempo Tendo Tendo relações E sei o que e tal E de repente Esse sujeito Desaparece Some Esse cara some E E ela fica E ela descobre Que ela está grávida Ela se descobre grávida Ó Sem dinheiro Trabalhando de casa Casa de família De casa em casa A mãe dela Depois que o pai morre Ela A mãe se torna Uma escritora De relativo sucesso O irmão O irmão Mais novo Eles Passam bastante tempo Afastados Não tem Uma relação Afetiva Nem nada Ela pode dizer assim Ela é muito só No mundo E a cena Do livro Dela pensando Em abortar Ela pensando Em abortar E ela depois Chega Ah não Não vou abortar E tal E ela Tentando enganar Os patrões Da casa Que ela trabalhava Ela já grávida Ela passa meses Meses Não contando Para os patrões Para não perder o emprego Aí chega um dia Que ela Que ela sente Que ela vai ter o filho Que ela vai ter o filho E ela procura Tem uma amiga Que também trabalha Como cuidadora De adolescente De criança Que indica Para ela Uma senhora Que indica Para ela Uma senhora Olha Você pode abortar Ou não Não sei se é o caso Ela vai morar Nesse quartinho E lá Ela praticamente Tem o filho Sozinha Ela tem um filho Sozinha Com pensamento De abortar Ela não sabe Do pai Ela não sabe Quem é o pai Da criança E ela resolve Ah vou ter esse filho Vou ter esse filho Ela não tinha Condições Nenhuma De ter um filho Mas ela resolve Ter esse filho Aí o que ela faz Ela pega esse menino Essa criança Ela cuida dele Um tempo Amamenta E leva ele Para uma fazenda De um pessoal Para ficar com ele Enquanto ela trabalha Enquanto ela vai trabalhando Enquanto ela vai ganhando A vida dela Ganhando dinheiro dela Aquela coisa toda Patatá Ela chega Aí O que que rola Ela Páginas Como falei Páginas e páginas E páginas Entra no trabalho Entra no trabalho E sai do trabalho E ela vai E ela deixa o menino Na mão Desse pessoal Para esse pessoal Tomar conta Para esse pessoal Educar Olha que beleza Então esse menino Vai crescendo Com esse pessoal Nessa fazenda E ela vai continuando Tendo a vidinha dela Tendo os casinhos dela Tendo os romances Embaratos dela Que não chega a lugar nenhum Ela tem amizade Com a garota Que ela toma conta Que ela toma conta Essa aí Ela passa a fazer Parte do círculo De amizade Dessa menina Ela fica na casa Dessa menina E o pai Dessa menina Já um Posso dizer assim Um senhor de 50 anos Para a época Um senhor de 50 anos Ele No começo Bem obtuso Assim Já viúvo Ele resolve Ter amizade Com a Tereza E a filha Incentiva Esse relacionamento Incentiva Esse relacionamento De amizade Porque a Tereza Particularmente Não tinha muita afeição Pelo idoso Pelo senhor De 50 anos Ela não tinha muita afeição Mas Ele vai Aquele negócio de amizade Vai dando presente Leva ela para teatro Leva ela para assistir Algumas óperas Não sei o que A filha Desse Desse senhor Ela Ela Eles fazem um acordo De casamento lá E a menina Se casa Se casa mesmo Ainda adolescente Tinha 15, 14 anos de idade Se casa com Um senhor De 40 E essa menina Vai embora E a Tereza Fica Fica enredada Por esse Por esse cara E os dois Têm amizade Os dois andam Para cima e para baixo Lá em Viena Não sei o que Áustria Para lá Para cá Comendo nos restaurantes E a Tereza Começa a pensar Em alguma Em alguma possibilidade De 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 algum casamento De se ajeitar na vida Se ajeitar na vida Porque ele É esse pensamento dela É Assim Vou me ajeitar na vida Vou de repente Dar um Um padrasto Para o meu filho Meu filho está lá Ela vai de três em três meses Dois em dois meses Quatro Às vezes chega a quatro meses Sem ver o filho Por conta desse trabalho E vai E a vida vai indo E a A situação A situação dela Ela passa Assim A ter a ilusão Uma ideia De se casar Né Que esse Que esse cara Assim Vai ser uma resolução Vai ser uma solução Para a vida dela A vida Dela Não Foi fácil Em nenhum momento Em nenhum momento Ela chegar A cogitar Essa possibilidade De se casar Inclusive A filha Do Do sujeito Ela apoia Ela apoia Esse casamento Ela apoia A ideia Desse casamento E a Tereza Eles Sim Olha Vamos marcar Essa data Para Dia Sei lá Cinco de abril Desse ano A gente casa E a Tereza Beleza Casar Finalmente Finalmente Vou ter um Vou ter um lugar Para Para me chamar De meu Tá Quando ele Quando Isso está Para acontecer Quando está Para acontecer O O O sujeito morre Está cardíaco Quando está Faltava assim Sei lá Duas Três Semanas Para Acontecer Esse casamento O cara morre É O cara morre Ó Só vou Dar uma volta Aqui Para relembrar Que o filho O Franz O filho Da Tereza Ele Ó Lembra o que eu falei Ele estava sendo criado Na Com o pessoal Na casa De um pessoal Que Tal Tal Com 12 anos De idade Ele já Estava assaltando Gente Pela Ele já Tinha largado A casa Lá Com 12 12 13 anos De idade Ele já Tinha largado Lá O sítio Do pessoal E começou Uma vida De crime Começou A vida De crime Assaltar Roubar Foi preso Não sei quantas Vezes Sempre está Atrás da mãe Pedindo dinheiro Ah mãe Ah mãe Me manda aí 150 florins Ah mãe Ah mãe Deixa eu dormir Um dia Ah mãe A polícia Está me perseguindo Ah mãe Eu preciso Puxa vida Aí cobrando dela Você não pode fazer nada Porque eu não tenho pai Eu sou sem pai Você É responsável Por isso Você mãe É responsável Por isso Você me deve Você me deve Você me deve grana Dá Passa aí Que eu preciso Eu preciso sair Eu preciso ir embora Eu quero ir para os Estados Unidos Eu quero ir para onde Eu preciso de dinheiro Mãe me dá dinheiro E a Tereza Claro Passa dinheiro para ele Vai dando dinheiro para ele Vai dando dinheiro para ele Ela começa a tomar um bode Desse negócio Começa a tomar um bode Dessa história E o filho E todo mundo sabe O pretenso Quase marido da Tereza Até pensa em ajudar Pensa em dar uma grana Alta Para o Franz ir embora Para os Estados Unidos Botar ele no navio E etc Mas o cara morreu O cara morre Na hora que está Tudo para dar certo Na vida da mulher O cara morre Aí E o Franz Já tem 18 Já tem 20 anos De idade Aí meu filho Ninguém segura mais o cara A mãe Lembra Sozinha A mãe da Tereza Que era escritora Já de idosa Morre O irmão Não quer saber dela De jeito nenhum O irmão Chega a chamar ela Numa situação de prostituta Por conta de situações A Tereza Não era prostituta Ela chegou a cogitar A possibilidade De ganhar a vida Como prostituta Já que O trabalho Que ela fazia Todo santo dia Não estava rendendo O irmão Chega uma vez E diz Não quero mais assunto Com você Não sei o que E ameaça até bater nela E vai embora Larga ela E ela sozinha no mundo O cara que ela cogitou Casar Morreu O Franz O filho Já tem 20 anos De idade Já tem 20 anos De idade A Tereza Chega a cogitar A possibilidade De encontrar o pai Ela descobre que Ela descobre que O pai do Franz Ele Ela Um dia Ela vai com esse Quase marido dela Que ela quase casou Ele vai num show Numa Show de música Num local bem afastado E lá Encontra Ela está na plateia E ela vê o O sujeito que desapareceu Desapareceu da vida dela E deixou ela Embuchada Ela Ela vê esse cara Ela descobre Qual é o sujeito O nome do cara Era um nome falso Não era um nome verdadeiro Ela não sabia nem o nome Verdadeiro do cara Porque ela teve Uma Ela teve uma Relação E teve um filho Ela passa 20 anos Olha só 20 anos Quando o sujeito Já Ela já não tem mais o marido Já não tem mais o marido O Ela cogita Já que o filho Está preso Está preso Ela cogita assim Ah, eu vou lá procurar O pai do Meu filho Vou lá procurar O pai do meu filho E vou contar Para ele Que ele tem um filho Vou contar Depois de 20 anos Seria mais ou menos assim Um filho Em 2000 E o E ela Voltando a encontrar Com o cara Em 2020 20 anos se passaram 20 anos se passaram E ela volta lá Ela vai lá No boteco Onde o cara Está tocando Olha aqui Aí o cara Fica assombrado Olha, Tereze Quanto tempo O que você está fazendo Da vida Aí ela Ah, é Não sei o que Dá um Jou-jou-jou-jou-sem-braço Pensando em contar Para ele Que Ele tem um filho Mas ela começa A reparar Ela começa A reparar Que o cara É mais quebrado Que ela Começa a reparar Que o cara É mais quebrado Que ela E nesse papinho Da rua Os dois andando Ele Ele conta Que tem quatro filhos Sendo que um Tem 21 Aí ela Pensa Caramba O sujeito Era casado Quando eu estava Quando eu estava Quando eu estava Me encontrando com ele Por isso que ele Desaparecia tanto Por isso que ele sumia Desaparecia Assim Sem dar notícia E o nome do cara Era falso Propriamente É assim Dá para se imaginar Que o nome do cara Era falso também Ela olha para a roupa Do cara E Aí tem uma cena Nessa mesma situação Acontece assim Ela fala assim Ah Você me dá seu número Eu ligo para você Aí ele fala assim Ah rapaz Eu nem telefone tenho Aí ele vira para ela Poxa Você é melhor do que eu E você Você tem telefone Você tem telefone Quando eu quero ligar Para alguém Eu preciso Sei lá Arrumar um amigo Ela pensa Porra Eu não vou falar Para esse cara Não Esse cara É mais quebrado Que eu Ele fica sem Vai ficar sem saber Que tem filho Aí eles se despedem No ônibus Ele vai Ela vai embora Entendeu Vai embora E larga de mão O cara Você não quer saber Desse sujeito Não O sujeito era um picareta Era um canastrão E vai embora Nesse inteirinho O filho O Franz Que Rapaz O cara Era terrível O filho O Franz Ele Ele foi solto E aí Ele descobre Que a mãe Tinha recebido Um dinheiro Um dinheiro Do testamento Do quase marido Tinha recebido Uma graninha E o E também Recebi também Algum dinheiro Também Da falecida mãe Por conta de direitos Autorais lá Etc Etc Uns 500 florins 600 florins A época E ele vai lá E Bate atrás da mãe A mãe já está De saco cheio De saco cheio Ela tinha expulsado Ele uma outra vez Etc Mas aí agora Aí ele vem Não mãe Eu quero dinheiro Eu quero dinheiro Mãe eu quero dinheiro Me dá dinheiro Me dá dinheiro Me dá dinheiro Ela Não Não Vou te dar Aí ele começa A espancar ela Começa a bater Bate Bate Dá porrada Ameaça Estrangular ela Não vou te dar Não vou te dar Ele começa a rasgar O Rasgar o sofá Puxar Arrebentar Os armários Quer dinheiro Quer dinheiro E nessa Ela gritando Ladrão 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 Aí o pessoal Começa a bater Um pessoal na porta E ele começa Estrangular ela Aí Começa a estrangular Quebra algo Nesse estrangulamento E o pessoal Duas mulheres Entram No apartamento Ele 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 tenta fugir Algumas pessoas Algumas pessoas O seguro E a E a Tereza Fica entre a vida E a morte Fica entre a vida E a morte Olha Que beleza Aí um Um namorado dela Quando ela tinha 16 anos Que ela sempre se correspondia Sempre eles se encontravam De tempos em tempos Vai velar ela E ela morre E o filho Acaba pegando Sei lá 30 anos 40 anos De cadeia Que beleza É isso aqui Crônicas da vida De uma mulher Quantas mulheres Isso aqui é o gênio O gênio é um negócio impressionante Quantas mulheres Nesse mundo Não passam por uma situação Desse tipo De Com Mãe solteira Quantas Quantas Nesse planeta Não se Não se Adentam nessa história Da ilusão Do canto do cisne Do homem perfeito Do príncipe encantado De conseguir Viver sua própria vida E se Estrepam Quantas O gênio Rapaz Isso aqui É uma coisa assim Impressionante Porque o O chinitze Ele vai do banal Ele vai do banal Do Simples Ao mais Sensacional Ele consegue Por quê? Porque o cara Entendia Do ser humano Ele entendia Do ser humano Ele entendia Essa Essa fragilidade Que nós temos Imagina Eu Você A mulher ali Da esquina O tanto Que nós somos Frágil Diante do mundo Um sistema Econômico É O trabalho Que muitas vezes Te escraviza Um patrão Um chefe Tem Tudo aqui dentro Tudo O sistema Econômico Tudo isso O cara Colocou Com maestria Essa questão Do trabalho De como O indivíduo Ele necessita Do trabalho Para poder sobreviver Precisa do dinheiro Quer dizer Em quantas páginas Do livro? Em trezentas Em trezentas páginas Em trezentas páginas O cara faz uma É quase um balzac Quase um balzac É a comédia A comédia da vida privada O sujeito consegue Extrair Da miudeza Da miudeza Da vida comum Do homem comum Da mulher comum Do sofrimento Da dor Da solidão Da amargura Tem uma Olha só Tem uma 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 frase Uma frase Olha só Olha o mental da mulher Numa frase Numa frase Será que jamais Terei paz Pensou Tereza Será que jamais Terei paz Isso é o ser humano O ser humano Ele é só O ser humano Ele chora sozinho Muitas vezes Mesmo diante De toda arrogância Mesmo diante De todas Aquilo que nós julgamos Extraordinário No mundo Nós somos só Nós Muitas vezes A gente está acompanhado De duzentas Trezentas pessoas E nós temos No facebook Quinhentos amigos Mas no final A gente está só O autor Com maestria Ele coloca isso O mental Da Tereza Tem uma passagem aqui Que é Assombrosa Olha isso aqui Para o destaque Aliás tem duas Olha só isso aqui Não lia mais livros Sempre o jornal Apenas Mas este Da primeira A última palavra De modo totalmente mecânico Sem ao fim Saber na verdade O que estava escrito Dentro dele Depois Ocupava-se Em chamar de volta A sua recordação As diferentes pessoas Que até aquele momento Haviam tido importância Em sua vida Mas raras vezes Conseguia fixar O pensamento Ainda que Apenas por pouco tempo Em determinada figura Todas voltavam A se evaporar Logo em seguida E assim todas Se misturavam Como fantasmas Como sonhos Estranhos e distantes O schnitzler Tinha uma Tinha essa proximidade Com a ideia Dos sonhos Tem várias passagens Que a Tereza Ela sonha Os sonhos Com pessoas Sonhos com figuras Que já tinham morrido Os fantasmas Da vida dela Ou pessoas Que já tinham desaparecido Também Nesse 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 interrenho Consigo mesma A coisa era bem semelhante Sempre de novo Voltava a se extraviar De si mesma Não compreendia mais Seu destino Não compreendia mais Seu ser Que seu corpo Informe Para o qual Desci os olhos Que as mãos Unidas E reposando Sobre os joelhos Pertenciam a ela Que seu pai Havia morrido Em uma casa De loucos Que havia sido Amante de um tenente Que em algum lugar Em um lugarejo Perdido da Boêmia Ou da Morávia Ou sabe Deus Lá em que lugar Do mundo Vivia o homem Do qual esperava Um filho Lembra? Tudo aquilo Era tão real Para ela Quanto a própria criança O era Uma criança Que havia muitas semanas Já se mexia Dando sinais Inequívocos De sua existência E cujo coração Ela sentia bater Como se batesse Em seu próprio coração Era como se ela Um dia No passado Já tivesse tido Aquela criança Que ainda não havia nascido Ela não sabia ao certo Quando E se havia sido Por horas Ou dias Mas agora Não sentia nada Daquele amor Dentro de si E nem ao menos Surpresa Ou arrependimento Pelo fato De as coisas Serem assim Mãe Ela sabia Que se tornaria mãe Que já era mãe Mas isso Pouco lhe importava Por certo Ela se perguntava Se seria diferente Se ela pudesse Vivenciar Seu fado De mulher De outro modo De um modo Mais bonito Do que aquele Que lhe havia sido Destinado Se ela Assim como outras mães Estivesse em uma relação Pelo menos Exteriormente segura Com o pai Da criança Ou se até mesmo Lhe tivesse sido Permitido Esperar a hora do parto Na condição de esposa No interior De um lar ordenado Mas tudo aquilo Era tão inimaginável Para ela Que nem sequer Era capaz De imaginá-lo Como uma aventura Triste Sozinha Sem Não tem o pai Da criança Do lado Não tem amigos Não tem mãe Não tem ninguém Ela vai ter o filho E esse filho Por conta Dessa Solidão Que cada um tem Esse filho Vai se voltar Contra ela No futuro Vai Inclusive Matá-la Vai Ó Entendeu É uma vida Assim Tem uma questão De karma Aqui Para quem gosta Da ideia de karma Processo kármico Tem algo aqui De kármico Nessa história Eu não sei Eu não sei Se era a ideia Do schnitzler Colocar isso Se apenas eu Invoco Esse pensamento Porque Ela não tem Né Ela não tem Um minuto de paz Um minuto de paz Crônicas Da Da vida Comum Né Outra Passagem Que eu achei Interessante Para destacar Tudo lhe parecia Incompreensível Como um pesadelo O fato dela ter sido Levada a chegar A esse ponto O fato de coisas Tão terríveis Coisas que Costumavam acontecer Apenas aos outros Que a gente lia Às vezes no jornal Ou em romances Que tais coisas Acontecessem justamente A ela Tereza e Fabiane Será que não havia Mais tempo De dar um fim A tudo Ó Grande romance Espetacular romance Vale ser lido Vale ser lido Mesmo com os spoilers Que eu dei aqui Vale ser lido O texto é Muito bem escrito O autor Extraordinário Entendeu Vale procurar Vale ler Vai valer a pena Pra caramba Ó Arthur Schnitzler Crônica de uma vida De mulher Essa Valeu Ó Curte aí o canal Beleza Curte Dá o seu joinha Tranquilo Se inscreve Comenta Tudo bem Beleza Até a próxima gente Valeu Obrigado E aí Tchau